DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Tava tranquilo em casa, sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem, oi preto, posso te ver? Calma amor, calma bebê Calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau eu extinto Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau eu extinto Tá pegando o sogo, é preciso não é amor É preciso não é amor Tá pegando o sogo, é preciso não é amor É preciso não é amor Não só sei o que acontece, mas a putaria chama Chama pra bagunça pra acabar com a minha grana Fim de semana chegou, favela tem várias delas Fim de semana chegou, favela tem várias delas Pra buceta de quem não presta Minha piroca faz festa Pra buceta de quem não presta De frente, de lado, por cima, por baixo, se quiser tu vem no colo Vem, 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 De novo, aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né?